Fala galera do YouTube, beleza? É o Matrix na área, estou trazendo para vocês aí mais um vídeo do Eurotrux Simulador 2. Eu estou no mapa RBR, eu estou querendo fazer essa entrega aqui, eu estou em Sorocaba, como vocês podem ver no mapa, fica perto de Itapetimiga. Eu estou indo levar essa carga para Santos, o nome da carga é eletrônicos, então tem por volta da viagem aí pessoal, é por volta de 10 horas e 40 minutos o horário do jogo, são 330 km. Vamos aqui ligar o caminhão, talvez ligar o caminhão, que primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, que já estamos chegando a 100 inscritos, é pouco, mas é o começo, eu quero agradecer a todos vocês, desde já eu agradeço a todos vocês aí. Então eu vou tentar fazer essa entrega, concluir o vídeo até o final, eu espero que o trânsito melhore para nós, está fluindo para a gente estar fazendo essa entrega aí, espero que não atrapalhe, não bato o caminhão e vamos lá. Então essa entrega é sentido São Paulo, vou passar perto de Barueri e pegar descendo, só que não vou entrar em Barueri e nem vou entrar em São Paulo, vou pegar descendo para Santos, beleza? Esse caminhão, tem uma Volvo e FH16, estou levando aí 8 toneladas, então vamos lá, vamos lá. Está bem movimentado essa cidade, assim, aqui, é soroável. Pelo visto, os pessoal são bem educados, bem passados para a atacação. O movimento aqui está bem grande na saída, devido ao trânsito eu passei direto, mas não tem problema não, que eu entrego logo na segunda esquerda e eu viro, essa é direto da primeira entrada, não faz mal não. Bom pessoal, aqui eu estou jogando no teclado, se caso acontecer alguma coisa aí já sabe, às vezes eu vou ficar virando o volante para um lado e para outro, é sinal que eu estou no teclado aqui, eu não tenho os volantes, nem os volantes, eu tenho o G25 só que zoou, ficou na assistência, eu não peguei mais, então eu costumei com o teclado aqui, estou gostando, então por enquanto se for para mim querer mesmo é o G27 mesmo. eu vou pegar a rodovia aqui já, aqui então o horário do jogo aqui são domingo 9 e 1 da manhã, está prevista para me chegar às 2 e 16 da madrugada, da madrugada não, da noite, perdão. eu não vou ficar usando muita seta não, viu pessoal, vou ficar usando mais um retrovisor aqui mesmo, seta de vez em quando. Eu vou correr bastante para que o vídeo não fique muito longo, né? deixa eu passar aí, carrinho, deixa eu passar aí, olha, 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 esse mapa aqui está ficando show de bola, está ficando bastante realista mesmo. aí está primeiro, passando para o primeiro posto, não vou precisar abastecer, está tudo completinho aqui. Então eu estou passando pela primeira entrada de Barueri Não vou entrar na cidade Só se caso tivesse defeito em caminhão Como tem defeito eu vou passar direto aí O único mod que eu estou usando aqui no jogo Fora o mapa é lógico Eu estou usando o trailer O trailer dos caminhões Você pode ver que cada um que passa um caminhão Passa com um design diferente Achei bastante legal Tem trailer aí de caminhão Você carrega caminhão também Fora os originais que já tem no jogo Olha o fechando o carinha A última saída aqui para Barueri Como vocês podem ver no mapa ali Já está logo São Paulo Só que eu vou pegar descendo No sentido litoral Não vou chegar nem passar por perto de São Paulo Na cidade Provavelmente deve estar congestionado Reduzindo aqui a velocidade Esse barulho que está fazendo assim É quando o pneu pega ali na faixa branca E nas estradas eu acho que se chama tartaruga Se não me engano Para avisar quando o motorista está saindo Olha a placa São Paulo Santos No sentido Santos Vai não, o cara está vindo Vou tentar entrar para cá Que eu não vou para lá Opa, segura Como eu sou meio ruimzinho aqui no teclado Quando eu estiver chegando lá na cidade Eu coloco a câmera de fora Por enquanto eu vou entrar com essa câmera de dentro Que é mais fácil para dirigir A de fora é mais sem controle Vamos ver aqui a placa Para passar direto São Paulo Santos Registro Curitiba Eu acho que é uma da primeira saída para São Paulo Mas pelo visto ali no mapa Eu acho que eu peguei a via errada Ou no mapa ali Está escrito ali na placa Está escrito errado Porque está dizendo lá que é São Paulo e Santos Se eu não me engano Está dizendo que é direto Mas pelo visto eu acho que ele me enganou Tem que pegar essa saída aqui Vou ter que fazer o contorno Para voltar para trás de novo Bem-vindo a São Paulo Sem querer eu peguei a entrada para São Paulo Mas aí eu vou ter que pegar a saída E ir para Santos Não lembro a placa Pelo visto que eu vi Acho que eu vi Estava dizendo que era direto Santos Eu não olhei muito o mapa ali Mas nada não Vamos conhecer aqui Para passar por dentro de São Paulo Se um caminhoneiro desse aqui na vida real Faz um negócio desse aí O cara fica doido E aí São Paulo descoberta Eu andei pouco desse mapa, quase não andei muito Andei pouco Inclusive eu tenho poucas horas jogado no jogo Vou colocar a câmera de fora aqui, já estou dentro da cidade mesmo Muito bonito esse design Bem vindo a São Paulo Eu vou dar uma nova vista e lente os caras para a passeio direto Eu vou ficar parando esse lado porque ele fica muito grande Se ele vai ficar muito lindo É bem realizado Meu marido traz Eu vou ficar muito feliz Onde eu vou ficar A gente vai ficar muito feliz Eu vou ficar muito feliz Faz a atividade certa Se eu for fechar a faixa de boagher assim A gente vai ficar muito feliz Não eu vou ficar muito feliz Acabou a janela inteira Aí a posicionar a mão Dois Dois pessoal passando Caraca, uma cisa ali atrás Só pra não me respeitar o senhor O que é isso que eu tô assado O que é isso que eu tô assado O que é isso, que eu tô chegando O que é isso que eu tô assado O que é isso que eu seemedi? O que é isso que eu tô assado É pra ver? É pra ver que sim É pra ver Ai, tu j ص Eric É pra ver eu falei que não tava achando o jogo do Brasil, todo mundo se encolheu aqui olha ninguém vazio cara, que beleza aqui dá para esticar legal, será se vem alguém? vamos embora passou olha, tirei uma fina cara a lombada e como que fez a dar uma bela de um esticar agora volte sempre só caminhão aqui pelo visto vamos ver se eu pego o caminho certo, agora deixa eu ver essas placas aqui que se não vai ser engraçado a lorí por 500 centímetros de nove agora não me engano com essas placas aí o cara está na em 7.40 km por volta maravilhoso, 2 horas e 14 minutos para entregar a capa no caminho e eu lavo comendo faixa toda Muito obrigado. E pelo jeito o jogo só tá calmo assim, na cidade, tá tudo, tá meio calmo no ponto de vista, porque no horário do jogo é domingo, né, no jogo é domingo, então acho que reduz o tráfego, né, e sem contar que aqui eu não tô usando o modo do tráfego, se eu tô usando, vixi, aí eu tava, se eu tivesse me perdido no modo do tráfego também, eu tava passando por dentro da cidade de São Paulo, acho que eu tinha nem entrado na cidade de São Paulo ainda. Porque no modo do tráfego, às vezes, não dá nem pra você andar, é, mas é tirar uma, uma Z mesmo assim, sei lá, andando assim, se eu sei guarde trânsito e tal, e etc, pra tirar onda mesmo. Aí a gente vai diminuir a velocidade que aqueles tem que cortar pra esquerda, né, pra jogar pra esquerda que aquele tem que olha a faixa. Tirei uma fina dele ali agora. Esminui que aqui já tá quase começando, tá embaçando aqui, essas curvas aqui embaçadas. Esminui que já tem placa ali dizendo, deixa eu ver aqui. Santos lado norte, Santos lado sul. No mapa ele tá dizendo que eu tenho que ir pro lado norte, então vamos seguir direto. Se você não olhar no mapa, não tem como você saber qual lado que é a sua carga, na verdade, né, não olhar no mapa não, não olhar no GPS do caminho, né, você fica sem saber qual que é o lado, lado norte ou lado sul. Quase terminamos, já tá, falta 46 quilômetros aí, aproximadamente em torno de 40 minutos, não precisei passar imposto de gasolina. Eu espero que os aí saiam que esse lado não ok. eu espero que eu vou assim até o final até agora não teve nenhuma colisão graças vou fazer essa entrega bem sucedido eu sou assim tanto no offline e tanto no online sem bater sem ficar batendo caminhão tão gostoso quando você tá 100% com o caminhão sem nenhum dano quando eu bato quando dá 2% de dano no caminhão eu já fico meio sem graça com o caminhão já não quero mais jogar eu gostei muito desse jogo eu amei esse jogo é muito bom só que ele enjoa só que você fica uns três quatro aqui sem jogar você já fica com vontade de jogar de novo mas às vezes ele me dá uma enjoada assim de leve você se disfarça com outro jogo mas é lelo ó Santos descoberta tô entrando na cidade de Santos com as obras aí já revista por volta de um quilômetro finalizo vou colocar a câmera de fora aí pra gente ter uma visão melhor assim então vamos lá comomi . . 3 2 2 4 4 5 6 5 5 6 8 6 O que é isso? A gente vai estar chegando Tá me chegando Opa, é que ela está É, é obrigado a sensibilização Por causa que eu posso ir direto 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 Por causa que foi reflita Improvisadamente Agora eu trago a barbeza Só não sei se eu vou conseguir na estação Ou deixar ele ver o que vai dar aqui Eu vou fazer aqui Só meu rei Nessa parte da estação Já estou fazendo um monte de ruínio Já estou fazendo um efeito para o場o Não sei se eu estou fazendo um efeito para eles Não me lembro de falar Para eu fazer isso ... ... já que eu não acolhei de um caminho, pelo menos isso eu tenho que fazer agora eu já acendemos, eu vou levantar quase, eu vou deixar o sininho, já acendeu ele? Então com vocês, muito obrigado Pessoal, peço que vocês dêem um like aí no meu canal E quem se inscreveu, se inscreva Valeu e até a próxima